Já nem me importa Quando você sai eu sei que você já volta Tanto que a gente já me fecha a porta É claro que eu prefiro que você nem vá Me diz o que é que custa pra você ficar Até porque no coração você já tem Todo espaço da minha mente se ocupa bem Me diz o que é que custa pra você ficar Me diz o que é que custa pra você ficar Então deixa eu te dizer, já faz parte da minha rotina Eu te querer percorrer cada traço dessas linhas, meu bem Eu não sei o que é que você tem, meu bem Se tu chega eu quero ir mais além, meu bem Eu não sei o que é que você tem, meu bem Se tu chega eu quero ir mais além E o choque do teu beijo na minha pele me tira do sério Me entrego cada vez mais E o toque esquenta o corpo inteiro Vejo só no seu reflexo aquilo que me satisfaz Eu vejo quando você fala que me ama Mas eu tomo o aparo de dano E deixo minhas coisas na tua casa Deixo meu corpo na tua cama Então deixa eu te dizer, já faz parte da minha rotina Percorrer cada traço dessas linhas, meu bem Eu não sei o que é que você tem, meu bem Se tu chega eu quero ir mais além Eu não sei o que é que você tem, meu bem Estamos ao vivo com a Carol Biazinha aqui no Estúdio Mundo Top Bem-vinda, Carol Obrigada A gente tá vendo aqui que assim, mal entrou a live E já tem mais de 300 pessoas Sério, a gente, obrigada por estar assistindo Calpeirão Obrigada por estar assistindo Muito feliz de estar com vocês aqui hoje Obrigada pelo convite da Top Magazine Eu tô muito, muito feliz Candei suas linhas aqui pra quem não conhece Que mandou o lançamento Mas eu vou deixar vocês falando comigo também Porque senão é sua linhas Só pra estar querendo saber de inspiração de suas linhas Quer saber tudo sobre suas linhas Cara, minha inspiração pra suas linhas foi a minha vida Foi o relacionamento que eu passei É, o relacionamento à distância E que eu tô nele até hoje Que eu preciso ver E que na época que eu comecei a escrever Ela tava numa bad, tipo, gigantesca, assim E acabou saindo essa música meio bad Mas ao mesmo tempo que no final Você entende que tá tudo certo E que as duas associam E é isso Tipo, a inspiração é o meu amor e a minha vida É isso aí Muita gente mandando coração Dizendo que você é perfeita, sem defesa Você tá linda de vestido Obrigada Estão pedindo shows em tudo que é lugar Mas vamos lá Mandem suas perguntas, gente Pra Carol Tá bom? O pessoal tá perguntando se a gente vai saber o setlist antes dos shows Ou se vai ser surpresa Você tem alguns shows aí marcados? Eu tenho Eu tenho o show no Nordeste Que eu vou fazer dia 18, 19 e 20 Desse mês já Então Ah, gente, é isso Tipo, vai ter as músicas autorais O resto vocês vão ficar sabendo na hora Eu vi que você lançou essa música Suas linhas há pouco tempo E saiu um clipe também Como é que foi pra gravar suas interações Cara, foi Foi um tanto desafiador até Porque Era um clipe que a gente acabou A gente acabou decidindo de fazer ele de última hora também Porque já tinha sido uma música lançada dentro de um EP E a gente tava tentando avaliar até onde iria valer a pena fazer isso Só que a galera gostou tanto da música Que a gente não quis deixar no esquecimento E resolveu fazer ela assim mesmo Com um clipe Dentro de um orçamento em um curto prazo Assim, tipo Que era muito pequeno E a gente fez isso Essa produção em dois dias E fez acontecer num ao vivo Num show ao vivo A gente resolveu gravar E a galera super colaborou Todo mundo ficou na vibe A gente cantou a música cinco vezes durante o show Porque era um show realmente Tipo, que ia acontecer E na hora a galera ficou sabendo Que ia até bater a gravação da minha música Então eu me fico chocada Tipo, o mundo apoiou pra caramba Minha família tava lá no dia Então eu fiquei, tipo, um dia muito massa De poder gravar suas linhas E é isso Tipo, foi na correria, na loucura A gente criou um roteiro, tipo Em 24 horas E fez o bagaço acontecendo O pessoal tá muito pedindo música nova Ela acabou de lançar suas linhas Mas quando a música é nova Muita gente perguntando Então Cara, eu tava falando disso ainda hoje Tipo, sobre clipes e tudo mais Esse ano a gente pretende Alunçar uma música nova Um single novo Eu também tô muito ansiosa Pra fazer logo esse lançamento Não posso ter nenhum spoiler ainda Mas eu quero pra vocês Que ela tá melhor do que Todas as que eu já lancei até hoje E vai ter muita coisa boa A minha ideia é sempre evoluir Sempre trazer coisas novas pra vocês E eu acho que vocês vão ficar muito felizes com o resultado de tudo A gente tá ralando aí pra conseguir correr atrás do clipe E fazer todos os correntes de lançamento logo Pra vocês terem nas mãos Quanto antes E eu também, claro Mas é pra esse ano ainda? Olha, a ideia é de fazer ser pra esse ano Mas eu não vou prometer nada Porque sempre acontece alguma coisa Que a gente acaba não tendo controle Mas o nosso desejo é de ser esse ano E o pessoal tá muito também pedindo a música da cama Ah, então Essa música é um dilema Porque eu toquei uma live um trecho dela E todo mundo me cobra o lançamento dessa música Só que eu acabei escrevendo outras coisas depois Que eu acabei que desapeguei um pouco dela E tô afim de lançar outras coisas, entendeu? E então, tipo Vou dever pra vocês esse lançamento Gente, já falei isso pra eles Só que eles continuam perguntando dessa música Quem sabe, gente? Quem sabe Eles sabem já Estão perguntando pra cutucar Então tá super cutucada aí Ó, a Laura quer saber Qual foi sua sensação De ter ganhado o prêmio Jovem Brasileiro recentemente Cara, foi muito massa É um prêmio que envolve 100% do público Diretamente com o artista Então, de saber que eu fui indicada E depois da indicação Ainda teve várias fases de indicações Então, tipo Eu lembro deles fazendo mutirão pra votar E ficar, tipo assim, noite e dia Virando noite pra fazer votação Tipo, acontecer E colocar onde eu tinha que estar, entendeu? E conseguir fazer ganhar o prêmio E, tipo, isso foi muito massa Muito gratificante Isso me faz acreditar ainda mais no meu trabalho No que eu tenho feito Porque ver que essas pessoas Depositam toda essa confiança em mim No que eu tenho feito até hoje Me dá muita vontade De continuar trilhando o caminho que eu tô fazendo Então é muito gratificante Eu agradeço E o prêmio é nosso Não é só meu Obrigada a todo mundo que votou O pessoal tá falando aqui Que não supera a música da cama É isso, tipo É o pessoal que fala também assim Ah, vocês perguntam a mesma coisa Mas vocês estão perguntando a mesma coisa, gente Feat Isa, Vitão Já saiu aqui um monte de nome E aí, caralho? Cara, assim Então, tipo Meu sonho Já falei em várias entrevistas Que meu sonho é fazer um feat com a Isa, né? Tipo assim Mas Isa, fica a dica Que ela Opa Mas, cara Vitão é da mesma label que eu E É muito provável Que vai ter, sim Um feat Meu e dele Já existe a música? Não sei Será? Fica aí a dica Porque essa menina É muito misteriosa Eu sou, né? Não é? Eu gosto de deixar a galera, tipo Toda Com ansiedade, assim Porque eu fico tanto Mas vocês têm que ficar junto com eles Entendeu? Que pensada, gente A gente já amou aqui a Carol Porque ela é toda misteriosa Olha, o povo tá pedindo Gente, não ludeia Não lude ninguém, não Calma Já assinamos a petição Pra você lançar a música da cama Olha aí, ó Você acredita que eles fizeram mesmo Uma petição? É mesmo? Rolou uma petição Como que é essa? Ah, eu sou Gente, vocês viram Que chique E os shows? Pra onde você vai? Tem gente que precisa ir pra Manaus Pro Rio de Janeiro Pra onde você vai? Conta pra gente Ah, eu vou Por enquanto a gente tá A gente fechou quatro cidades Que estão 100% fechadas Que é Fortaleza, Recife, Salvador E BH A gente tá terminando de fechar Mais alguns locais Como a gente produz Nosso próprio shows Então tem todo um rolê De ter que chegar na casa E ver tudo Se tem a estrutura pro show Se dá legal pra fazer lá Porque eu sei que meu público Eles ficam membrados Quando eu faço o show Pra maior de 18 anos Eles não gostam muito Então eu já tô tomando cuidado Com essas coisas aí Por vocês, gente Mas é isso Vai sair Mais datas Por enquanto a gente tem essas quatro Vocês já estão ligados também E compre o ingresso Por favor, não me deixe sozinha Lá no show É isso É isso aí O Edu tá perguntando Se você ainda fica nervosa Quando souber o palco Ah, eu acho que Eu acho que é normal Eu acho que quando deixa De ficar nervosa É ter alguma coisa errada Entendeu? Tipo Porque o frio na barriga Dá a gente essa Essa adrenalina E isso é o que faz a gente Gostar cada vez mais Porque é muito bom Você sentir essa Essa ação No momento Você sabe Tipo Eu preciso fazer certo Aí como é que as pessoas Não me recebem Isso é muito da hora Porque quando você vê Que a galera tem todo um carinho Por você Aí você fica mais calma Mas isso é só no início do show Eu acho que depois Eu não solto mais Tinha gente aqui Querendo saber também Sobre início de carreira Como é que você começou? Cara, eu comecei É uma história Mas eu comecei Eu acho que eu considero Que eu comecei com 14 anos É Eu não fazia nada Tipo Não tinha gravadora Eu fui ter gravadora Praticamente no início desse ano Então É uma parada nova Ainda pra mim Eu sempre fui uma artista 100% independente Então O início da carreira Foi um negócio Meio tipo Andando quase parando E o The Voice O The Voice me ajudou muito nisso Mas com 14 anos Eu já fazia alguns Alguns festivais Por aí Regionais E eu ganhei alguns Festivazinhos aí Na minha cidade Tipo E que Então se você fala Meu nome lá Pro Cabo Morão Você pode ter certeza Que a galera Vai me conhecer Mas o The Voice Com certeza Foi um divisor de águas Assim Tipo Foi o que tu me colocou Numa vitrine muito grande E que eu não esperava Essa repercussão toda Que o programa dá Na verdade Tipo Do nada Você tem Várias pessoas Te seguindo De uma vez só Pelo Instagram Pelo Facebook Pelo Twitter Meus inscritos Crescendo No Youtube E foi uma própria forma Aliás Que me deixou Continuar Com o público Do The Voice Foi o Youtube Eu agradeço muito Porque meus covers Davam muito certo lá E as pessoas Eu acho que ficaram comigo Mesmo pelo cover E pela música Que eu tava fazendo Pelas versões Que eu fazia E depois disso Eles ainda continuaram Com o autoral Então com certeza O The Voice Eu acho que foi O início da carreira ali Mas eu sempre Eu sempre Tava ali Gravando minhas coisinhas Tem umas paradas vazadas Na internet Que eu vou falar De deep web Que ninguém Precisou saber Mas tem umas músicas Em antiga Na internet Vai dizer lá Que eu tinha 12 anos Eu tava escrevendo Músicas já Então eu sempre Estive muito envolvida Em tudo isso Eu tô vendo aqui Que você tem muitos fãs E os fãs Estão vindo no meu Pessoal Que você tá aqui De Campo Mourão Lá também Tem uma galera Aqui falando Que te adora Que adora as suas músicas Que conheçam você Antes do The Voice Que isso Nossa cara E tá mandando um beijo Pra você Um beijo Essa aí é a raiz Cara A raiz Porque tipo Antes do The Voice Eu acho que eu tinha Cinco curtidas Na minha foto E eu acho que eu devia ter Seis Eu acho que eu tinha Chegava a seis mil inscritos No meu canal Só que era um canal Que eu já tinha Desde os dez anos Eu acho assim Então Eu tô com 22 hoje É um canal antigo já Então A galera Eu tô conquistando Esses seis mil Aos poucos Mas é muito da hora Um beijo pra todo mundo Que me acompanha Antes do The Voice Que tá me acompanhando agora Tem gente que não sabe Que eu fiz The Voice Falando em The Voice A gente tá até conversando aqui Que não são todos os artistas Que saem do The Voice E tem esse sucesso imenso Que você tem Como é que você lida E vê com isso Saber que a tua carreira Decolou A gente inclusive Tava falando que não precisa ganhar Tem muita gente Que ganhou o The Voice E não decolou E tem muita gente Que não E outros reais São meio idos Do fama E tudo mais Como que é isso pra você A gente tem Eu tenho uma teoria Na minha cabeça Que reality shows É uma grande vitrine E nem sempre Eles vão te ajudar Até o momento Que você tá dentro Do reality show Você vai tá aparecendo E depois disso Você tá por você Mesmo se você ganhar Eu acho que você tem Que se virar Entendeu E que nem eu te falei O YouTube Foi uma grande plataforma E eu Eu já fazia covers antes Só que não era uma coisa Tipo Ah vou fazer Semanualmente Vou postar E vai ser um trabalho mesmo Eu vou tirar uma renda daqui Eu vou tentar fazer Correr atrás De tudo Então o YouTube Me ajudou a manter Essas pessoas que saíram E que tipo Eu sabia que elas não iam viver Todo dia na TV Tipo toda quinta-feira À noite na TV Elas não iam estar vivendo mais Então eu precisava Onde que elas vão me buscar Entendeu Então com certeza Muitas pessoas foram embora Do The Voice Me lembram de lá E depois acabaram me seguindo Mas A internet fez Eu Consegui alcançar Outras pessoas Entendeu Pessoas mais jovens também A gente sabe que isso acontece muito Tipo E é isso O The Voice é um programa de reality Muitas vezes as pessoas Querem cantores de reality shows E não cantores Para mídia Para rádio Para TV Então é um mundo totalmente diferente Do que a gente tem Tipo Que tem um futuro Que tem um futuro Que eu estou trilhando Um caminho Muito forte E consistente também Na música Assinei com a Red Media Que é uma gravadora Incrível E que está comigo Produzindo as músicas E deixando com a minha cara O dia que eu quero Então Isso já é um ponto Muito forte E o que eu acho Que falta É conseguir furar bolhas ainda Que a gente está tentando Aos poucos E alcançar outros públicos Mas é isso Tipo A gente está do Baby Steps ainda E a gente vai chegar lá E eu tenho certeza Que a galera vai ouvir muito De canal viazinha ainda Para ir Qual música você tocaria Para você agora Nesse momento Nesse momento Da sua vida Da sua carreira Cara Putz Difícil Muito difícil Uma música minha Ou uma música tipo Uma que te representa Mas se eu falar Eu vou ter que tocar Com certeza Ah tá Então peraí É bom fazer essa pergunta Antes Porque imagina Se eu falar uma música Que eu não sei tocar Eu acho que eu tocaria Uma música minha Vamos ser narcisistas mesmo É isso aí E vamos fazer Vamos divulgar o trabalho Da pessoa aqui É isso aí Eu tocaria uma música minha Que é um feat com o Lucas Carlos Que eu amo muito essa música E o nome dela é Serra Então mais ou menos assim Quem sabe canta daí Só por hoje Vou me fazer de conta E você me entende Quando falo Que eu quero atenção E só por hoje Me deixa ser Só distração Pode fazer do meu corpo O teu corpo Tô na tua mão Tu vai ter controle Só com o olhar Com o olhar É tipo Você não tá Mas o seu cheiro tá E a gente se enrola Meu bem, bem Mas que Jorge Vem a melodia Que tá de uma alma Vem Não se desespere Só me espere Eu quero só você Mas sabe que Tá difícil O mundo quer viver Me deixa ser Me deixa ser Se eu falar Que eu não é o corpo De você Chega pra mim E fala Você quer viver Eu quero um pouco mais Pouco mais De você Eu quero um pouco mais Pouco mais Liga quando dá Nem que seja só pra dizer Mulher Eu não posso tão ser Mas só me ligar Pra me dizer Essa é a galera Que só vem na TV Eu tô vivendo com mim Vivendo com nós Vem ao mundo Só vai te dar depois Não se desespere Só me espere Eu quero só você Mas sabe que Tá difícil O mundo quer viver Me deixa ser Me deixa ser Se eu falar Que eu quero Um pouco de você Você chega pra mim E fala Que só quer viver Eu quero um pouco mais Um pouco mais De você Eu quero um pouco mais Um pouco mais Liga, por favor Maravilhoso ao passo no chão Eu quero um pouco mais Pouco mais De você Eu quero um pouco mais Pouco mais Maravilhoso ao passo no chão Maravilhoso ao passo no chão Que tá desesperado Eu enriqueci Carol, estão perguntando pra você Como que é saber Que a Anitta Tá cantando uma música sua Você compôs pra Anitta e o Vitão Como que é essa história? Cara, eu fiquei muito, muito feliz Saber disso Porque não é uma coisa Tipo, você faz uma música E do nada Às vezes a Anitta E falou Cara, Anitta Gostou muito E eu vou gravar uma música Tipo, isso é muito bizarro E saber que ela tá tocando E que tá sendo Tipo Aliás, o Vitão Meu amigo Um beijo pra tu É E saber que É um sucesso que foi longo Tipo, o YouTube Já tá com 12 milhões de views Não sei o que mais Então, tipo Isso é muito bom E eu acredito que é uma coisa Que abre portas também Nesse meio da composição Que eu tenho que me envolver Cada vez mais Que eu sei que é uma profissão Muita abençoada Assim E que eu tô me envolvendo Assim, tipo Em campings E me envolvendo Com mais compositores Pra tentar pegar Esse mel, né Que eles têm Que é o que eu quero ter também Entendeu? Tipo De fazer música pra outras pessoas De fazer Cada vez mais música pra mim E tá Em todas as músicas Eu faço questão De todas as minhas músicas Eu tá na letra Então, tipo Eu acho que Saber que uma composição minha Foi pra Anitta Tipo É muito gratificante Quer dizer Que eu tô fazendo certo Eu acho que a Anitta Então, né Boa, é Eu não acho ruim não Gente, vamos fazer um baixo assinado Pro Fitch com a Anitta Você não sabia? Como é que é? Como nasceu Ah, como que nasceu Então, é Eu componho desde os 12 anos Tipo Eu faço Fazer umas músicas assim É Não faço ideia Que pra escrever com 12 anos Eu não lembro Eu lembro de uma coisa ou outra Mas tipo assim Não sei Mas tipo Eu comecei a exercitar Desde os 12 E depois que eu acho que Saindo do tempo Eu acredito que foi um marco assim Da composição pra mim Comecei a me focar mais nos autorais E fazer questão de estar escrevendo minhas próprias músicas Me envolvi com outras pessoas também Então virou uma profissão Tipo Além da Carol cantora Carol artista Tem a Carol compositora também Eu faço questão de separar isso E Então eu sou a Carol lá Compositora da música da Anitta E quem quiser também Eu sou a Carol canta Entendeu? Então perguntando muito também Da composição de complicado Como é que foi? Cara, foi a composição A gente fez Isso fui eu Adai Vitão Diogo Pissá Que é uma artista de Portugal Muito massa E que escreve muito bem E O tio produtor na sala Que é o Dan Ele foi fazendo o beat Assim na hora E a gente foi escrevendo a letra Então ficou tudo Tudo ficou pronto junto Então tipo Terminou o beat A letra estava pronta E foi isso Tipo A gente cada um fez uma parte Eu fiz um pré ali A outra vez Um pedaço de refrão Uma melodia ou outra E a gente vai juntando E formou uma música Tipo É isso Falar como é que foi Na hora é difícil Lembrar A gente fica a hora Sentada naquele estúdio Pensando na letra certa O que vai ser Tipo Mas é muito bom saber O resultado final E ver tudo pronto Tem muita gente perguntando Também não tem como Da Dai Como é que vocês estão Está tudo bem Você vai ter fit Vocês duas Está tudo bem E também Como que vocês lidam Com essa coisa De misturar Às vezes não tem jeito Misturar o profissional Com o pessoal Sim A gente eu acho É um grande exemplo Dessa coisa De misturar o profissional Com o pessoal E tipo Os nossos fãs Eu acho que tem A gente tem uma fanbase Bastante parecida Até pelo fato De a gente abranger muito Meninas da comunidade LGBT E isso é muito massa Para a gente também A gente está representando Então Meio que A gente faz questão Às vezes De mostrar algumas coisas Porque a gente sabe A influência que a gente tem Na vida dessas meninas E enfim Então tipo Mas cara Não atrapalha em nada A gente nunca se embananou Assim lógico Que no profissional Sabe Tanto porque a gente escreve Junta A gente está sempre Muito parceira Então meio que Uma puxa a outra E essa é a ideia Sabe Tipo Então Nunca vou travar ela E ela nunca vai me travar Isso eu tenho certeza É um feat Também muito esperado Aqui Ah então A gente tem um feat Já Tipo No álbum dela No EP dela Que é Deixa eu rolar Que é uma música Tipo Que a gente fez Saindo do The Voice A gente participou Do The Voice Juntas na mesma edição E Mas quem não lembra Você era o que Futuramente Pode ser que tenha Assim um outro feat A gente está dando Uma segurada Exatamente pelo fato De a gente Ter que Dar uma separada Às vezes De algumas coisas Mas Mas claro Uma vontade De fazer outro feat Com ela Acho que a gente Dá super certo Que a gente dá uma liga Mas o que demais Também cansa Então a gente tem Que dar aquela segurada Para tirar um pouco Doce da criança E depois a gente De volta Tem gente falando aqui Para você falar Do seu avô E da sua avó Que parece que são Pessoas também Muito importantes Na sua vida Na sua formação Poxa Esperaram No pesado Vai no rock Isso gente Vai fazer o Bo-hack Ir Cara Tava esse Meu avô fez Acabou de fazer 90 anos De anual recorte E Minha avó Faleceu No início do ano Foi bem pesada Tipo Eu tô falando Melhor não falar Ai linda Meu amor Melhor trocar o assunto Então vamos trocar De assunto Vamos falar De outra coisa Toma aguinha Claro Desculpa Mas faz parte Eu sou muito chorona É E ela é um ser humano E é linda Cara É muito massa Mas eu tenho muito carinho Por ele Tipo Meu avô Me ensinou muito Me ensina muito Tipo E ele falou Uma coisa muito bonita Que meu avô Ficou na gravada Na cabeça Ele falou assim Eu não tenho que Traçar pra morrer Não E tipo Foi uma coisa Que me pegou Assim Esse final de semana Mas é muito bom Assim Tipo Lembrar deles Da minha avó Desculpa Imagina Botosa Toma Chega 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 Eu falei Eu amo vocês Vô Vó Um beijo pra você Como que é pra você Saber que você Influencia tanta gente Cara Tipo Principalmente Tipo Saber que eu tenho Tanta Importância Na ver Dessas meninas Mais novas E que querem Se assumir E que tem algum Problema em casa E sempre vem Tirar dúvidas Cara Algo só Respiração E isso pra mim É muito gratificante E saber que eu tô Influenciando De uma forma Muito boa Sabe Isso me faz Querer continuar E é isso Eu acho que Espero Alcançar outras pessoas Mais pessoas Cada vez mais Pra Pra conseguir passar Isso que eu passo Pra tanta gente Pelo meu Instagram Pelo meu Twitter Enfim O que vocês leram Vocês estão colocando Muita coisa É que tem muita coisa A gente tá bem Sentida Vocês já fizeram chorar Muita gente Amor Mas assim Tem muita gente Fazendo as mesmas Perguntas Que acho que Entraram depois Então assim Pode ser que tem Um feat com o Vitão Sim Né Carol E música nova Calma Que ela tá preparando Se Deus quiser A gente vai sair Clipe também Quando é que vai ter clipe Sim Então o clipe O clipe É um grande É um grande problema Na nossa vida É os clipes Porque assim Plana muito tempo Pra fazer E tem questão de roteiro E achar O diretor certo Pra você querer fazer Então tipo Por trás Do que vocês veem No processo final De tudo Aquela coisa linda Que vocês acabam vendo No final Tipo tem muito sor E muito Muito estresse Eu faço questão De me mover em tudo Nos meus clipes Tipo E ter certeza De que tudo vai ficar Com a minha cara E esse Eu tô acho Cada vez mais chata Assim com isso Porque eu quero Cada vez mais Que fique mais A minha cara Entendeu Tipo Eu fiz umas paradas Tipo que eu amo E tenho muito orgulho Mas eu acho Que esse eu vou estar Mais exigente Então por isso Que eu fico Falando pra você Gente Eu quero que saia Esse ano Mas tudo depende De como as coisas Vão acontecer E poxa Tomara que até o final Lula A gente tenha um clique Nossa na mão E eu tô torcendo Pra essa conversa E tô fazendo de tudo Pra que aconteça também Bom O povo tá assim Moça Fala pra ela não chorar Fala que ela é minha inspiração Fala que Tudo assim É moça A moça tá falando aqui Eles chamam todo mundo De moça Moço É Que bonitinho Gente Acho fofo Qual que é o seu feat Dos sonhos Que apareceu Ah eu falei Eu falei Agora comecei Eu acho que é isso Eu acho que no Brasil Eu levei um tempo Pra ter uma inspiração Tipo no Brasil Eu sempre fui uma Uma cantora Tipo que Que buscava referências Internacionais E hoje eu me peguei Falando tipo Cara Qual que é a sua referência De clima Eu falei Cara Isa tem um tempo Muito massa Agora é Groove Pra bovitar E eu comecei a pegar Um monte de artista Brasileira Brasileiro Que tipo Tá na boca do povo E que tá fazendo Um tempo muito massa E que não perde nada Pros gringos lá de fora Hoje Entendeu Com a estrutura Que a gente tem no Brasil Então tipo Com certeza Eu acho que seria A Isa E lá fora Bicho É eu Vai Tchau O negócio O negócio Vai Tipo Baira Beyoncé Baira Matheus Suíte da vida Que é no mundo show Se ela cancelar Esse show Ela vai ficar muito chateada Todo mundo Pelo amor de Deus Não Não cancela Eu preciso Me chama pra abrir Seu show Aliás Estamos aí O pessoal também Tá perguntando muito Pedindo pra você Contar sua experiência Na parada LGBT No Rio de Janeiro Cara Foi muito massa Foi minha primeira parada Tipo LGBT E a gente fez parte De um De um De um Como a gente chama Não é trio É tipo um trio É tipo um trio E Cheio de gente Com muita representatividade Tinha drag Tinha trans Tinha bi Tinha Tinha tudo Gente Tinha tudo Tinha tipo de gente E Foi muito massa Tipo Ver a galera Tipo E tava lutando Tava chovendo muito No Rio de Janeiro E o povo lá Tipo pulando E tipo Torcendo E tinha umas fãs lá Tipo E gritavam muito Tipo por mim Assim Caraca Eu avisei Tipo uma semana Ela falou Eu vou estar lá Na parada Tipo E elas colaram Tipo Nós pulo e tudo Ficaram lá Horas e horas Lá embaixo Pulando E tipo E tipo E é como eu falei Tipo Eu quero sempre Poder ser uma figura Que representa A força Para essas meninas E para meninos Enfim Que estejam passando Com alguma dificuldade Em casa E aquele momento Eu me senti muito livre Tipo Como eu nunca me senti Na minha vida Foi libertador Todo mundo Ninguém usando máscara Nenhuma Sabe Todo mundo Sendo quem Quer ser E é isso Tipo Me chamei para outras Eu quero fazer Todos os anos agora Bom Já que você está falando Sobre fãs Qual que foi a loucura Que o fãs já fez Para você Em algum show Ou algum lugar Você lembra Cara Eu não sei Que loucura Mas tipo Uma vez subiram No meu quarto De hotel Assim Só que tipo Eu não Sorte que Meu irmão estava comigo Ele estava me acompanhando E aí bateu na minha porta Assim Tipo Como quem não quer nada Tipo Quer um café Sabe Tipo E aí Vizinha E eu ia fazer Um encontrinho Tipo nessa cidade Acho que foi no Rio de Janeiro E aí A mulher subiu assim Acho que ela chegou Falando na recepção Lá no meu nome E aí Ela subiu E tal De boas E aí Meu irmão falou Ah então Tipo Você pode subir Meu Deus Meu Deus Você pode Você pode ser uma pessoa Muito gente boa Mas você pode ser Qualquer outra pessoa Também A gente tem um pouco De medo Com essas coisas E aí Tipo Mas acho que foi isso Acho que eu fiquei Meia assustadinha Assim Mas na parada A LGBT Também Teve um Um rolê Que a gente desceu E tipo Tinha uma corda Tipo Era uma corda Tipo Que separava a gente Do resto da galera Que era muita gente E daí De repente Todo mundo começou A puxar todo mundo E virou uma loucura Tipo Mas Mas Eu acho que eu gosto Essa loucura Assim Muita pessoa Desse puxão Nossas batidas Na porta de quarto A letra Mas Gente Na rua Você consegue andar ainda Na rua É de boa Para você Não Que isso É muito de boa Eu vou ali Chinelo no mercado Tem que dar essa Não Não Tá vendo Gente com a gente Tem que dar essa Muito bom E tem muito coração Muita gente perguntando Também Tá vendo Eles falam que a gente Faz a mesma pergunta Mas ó Fit que é na vitória Agora tem Já apareceu um monte de fit novo Eu quero com todos Meu Deus do céu E assim Uma pergunta recorrente Como essa é a mulher Mais incrível do mundo Que fãs apaixonados Que a gente tem aqui Eles me levam Eu saio daqui Eu sempre saio De alguma coisa Futulando Eu acho que Eles enchem muito Minha bola Mas Pô Obrigada Como você acha isso Mas tem muita gente Contando as histórias deles Aqui falando Que você ajuda A ser quem é Uma menina com depressão Aqui falou Que você Ajuda ela A ter fôlego Na vida Então tem muito Dessas coisas aqui também E a música cama Que eles não desistiram É É Até hoje Vocês não recebem Essas mensagens Fala pro canal Vou fazer a cama A música da cama Eles estão pedindo Pelo menos um pedacinho Por favor Moça Pior que eu não sei nem tocar Gente Aí complica Aí cantar Não sei nem cantar Não é mais Muito bom Pede pra mandar beijo Então ela tá mandando Um beijo Pra vocês Aliás O nosso tempo Já tá acabando E a gente vai ficar Muito triste Muito rápido Muito rápido Mas enfim Dá pra escutar Mais um pouquinho De Carol Noviazinha Agora sim Vou cantar mais uma Músquinha com vocês Do Eter Enquanto não sabe Músicas novas Olha lá Essa é a saudade Ó Essa é a música da cama Mas vocês não consideram Uma dessa música A saudade da cama Só que todo mundo Mede a outra Tem que entender Vocês não se contentam Né? Amor, eu gosto Do jeito que cê Ela dá pra mim Gosto de como Você chega Quando tá afim E quando eu tô contigo Não tem tempo ruim Quando não tá comigo Só com o sino de mim Cê vai voltar Menina, eu quero saber Quando vai voltar O teu passo é rápido Tão rápido Quando cê tá E quando faz o relógio Parece que esqueça O teu passo é rápido Da minha cama De ficar o dia inteiro Na minha cama Sei que você vem Mas quando você vem Pra gente ficar do fogo Na minha cama Depois sente o sal Desde da minha cama De ficar o dia inteiro Na minha cama Maravilhosa Aí já foi Eu vou cantar essa música Que lixo Gente, a live vai estar salva No IGTV Da Top Magazine O pessoal tá pedindo Pra salvar No YouTube Também Se vão ter ali Por favor A gente compartilha É isso aí A gente vai mandar Pra Carol Também E é isso gente Acompanha a Carol Nas redes sociais Quais são Meu amor É tudo Carol É tudo Carol Biazinha Muito fácil Vocês vão saber Como que escreve Biazinha Que é B-I-A-Z-I-N E o resto é tudo igual Então pronto E a gente Quando tiver outra oportunidade Vamos trazer de novo a Carol Com fãs Sim Por favor Inclusive falaram aqui Fazer um acústico Com os fãs aqui Ou eu ouvo fazer acústico Gente Ah é? Vamos fazer Então ó Viu o Bom Jogo? Você viu o Jogo? Não é a galera Meu Deus Qual que eu ando no Bom Jogo Eu preciso saber depois Eu não sabia O que eu sou assessor? Júli A gente chama ele aqui De Bom Jogo É que é bonito o Brasil Entendi Muito bom E é isso aí gente Muito obrigada Por participarem aqui Da nossa live No Estúdio Mundo Top Com a Carol Biazinha Carol, muito obrigada Obrigada a vocês No TBC Volte sempre A gente vai te trazer de novo aqui Pessoal, fica ligado Nas redes sociais dela Nas nossas também E nos lançamentos Já tem música Já tem clipe Já tem fit Um beijo agora É isso aí Um beijo gente Obrigada Obrigada